Olha só, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, fiscalizou veículos que transportavam cargas perigosas na BR-259 em Governador Valadares. A operação que contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária começou na segunda-feira e terminou hoje. O Miguel Brás e o Flávio Mota acompanharam a ação e trouxeram a reportagem pra gente. Neste trecho da BR-259, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, uma fiscalização da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, abordou veículos que transportavam produtos perigosos. Foram feitas vistorias levando em consideração os aspectos de segurança veicular, pessoal e análise de documentos. É de suma importância essa fiscalização porque nós verificamos a situação do motorista, se ele está capacitado pra transportar produtos perigosos, se a carga está sendo transportada de forma correta e caso haja algum incidente, que esse motorista e esse veículo que está sendo fiscalizado, ele é capaz de atender uma situação de acidentes, etc. Então é de suma importância essa fiscalização, até mesmo pra inibir empresas que estejam fazendo coisas que não deveriam estar fazendo de forma irregular. Este veículo parado durante a fiscalização levava oxigênio medicinal para o estado do Espírito Santo. O motorista, que há 20 anos enfrenta as estradas, fala da importância da vistoria. A fiscalização é muito importante, principalmente pra gente que transporta produtos perigosos, né? E a questão da fiscalização é boa pra estar inibindo os motoristas que andam irregular, porque a gente que trabalha na estrada, a gente vê muita coisa errada e é complicado. Foram dois dias de fiscalização. A vistoria em veículos que transportam produtos perigosos acontece conforme o planejamento da NTT e em parceria com algum órgão de segurança pública. No primeiro dia, nós fiscalizamos três veículos e desses, dois tiveram autuações, entendeu? E de forma errada. Um dos casos que é mais gritante, por exemplo, é um caminhão transportando galão de água mineral com sinalização e rótulos de risco de produto perigoso. E isso em caso de algum acidente, até mesmo pra socorrer a vida do motorista, é de extrema importância ele não ter esses rótulos. Porque quando o bombeiro chega ou alguém chega pra socorrer esse motorista, a primeira coisa é verificar se aquele veículo é de produto perigoso. E ele verificando que tem aqueles rótulos, eles vão ter uma complexidade maior pra atender e resgatar a vida do motorista. Segundo a NTT, a segurança viária na região melhorou após as inspeções nos veículos de carga perigosa. Nós temos a região toda do leste de Minas, né? E até mesmo pegando um pouco do Espírito Santo. Mas a fiscalização dos produtos perigosos hoje está acontecendo basicamente aqui na região de Governador Valadares, entendeu? Porque é uma região que não tinha fiscalização, passou a ter e depois que passou a ter, começou a ter uma melhor segurança viária aqui pra nossa região. Paralelo à fiscalização da NTT, a Polícia Militar Rodoviária fazia a operação de rotina. E essa operação em conjunto, além da fiscalização dos veículos de carga perigosa, em paralelo tem a fiscalização dos veículos automotores de porte pequeno. Tanto da porte de documento 23, como habilitação e outros itens de segurança aí. E aí E aí E aí